Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser a minha história de cabelo. Eu vou primeiro fazer assim uma viagem pelo meu cabelo e pelas diferentes fases em que ele já passou, cores, cortes, etc. Então eu vou começar exatamente pelo início e vou-vos fazer assim uma pequena história do meu cabelo. Tenho aqui a minha cábula para não me esquecer de nada e vou usar algumas fotografias para ilustrar o que é que eu estou a falar. Então vou começar por vos dizer como é que é o meu cabelo natural. Então o meu cabelo natural é castanho claro com madeixas loiras naturais. Ou seja, o meu cabelo é castanho claro mas com o sol muito facilmente fica com madeixas e justamente assim na parte da frente e portanto fica assim com o ar de madeixas naturais, loiras. Aqui à frente o cabelo nasce bastante loiro, quase branco e depois nos outros sítios é assim um castanho claro ou loiro escuro, o que lhe queiram chamar. Há pessoas que se calhar chamariam loiro escuro. Durante muitos anos usei o meu cabelo comprido, portanto não tive sempre assim cabelo curto como tenho agora. Mas a primeira mudança que eu fiz ao meu cabelo assim mais drástica foi quando o pintei pela primeira vez. Eu pintei o meu cabelo de assim um castanho acobreado. Pintei várias vezes. Era assim um castanho acobreado, avermelhado. Não era ruivo de todo, mas tinha assim uns tons acobreados ruivos. Eu gostei muito de me ver com esse cabelo realmente. Achei que ficava giro e ainda hoje acho. Depois de eu ir para a faculdade foi a única coisa que eu fiz, foi realmente pintar dessa cor. Pintei algumas vezes, cada vez que a cor desvanecia voltava a pintar. Na faculdade a próxima coisa que eu fiz, nessa altura eu acho que o meu cabelo já estava mais ou menos normal. Outra vez a tinta já tinha saído. Eu usei sempre tintas que saíam nas lavagens. Na faculdade eu rapei os dois lados do meu cabelo aqui assim. Sim, aconteceu isso. Não sei se algum de vocês está aqui há tempo suficiente para se recordar desse tempo. Mas sim, isso foi uma fase da minha vida. Depois, daí para a frente, tive vários tons de cabelo assim avermelhado. Foi sempre a minha cor, a cor que eu preferia, porque era fácil de pôr no meu cabelo assim para o claro. E não era muito... Não era muito mal com o meu cabelo, porque era só uma tinta, não tinha que explorar, não tinha que fazer nada. E eu gostava do tom. Portanto, o tom assim acastanhado, avermelhado, acobreado, a caju. Eu acho que era assim um desses nomes. Foi um tom que eu usei muito durante muito tempo. Depois cortei o meu cabelo pelos ombros. Foi assim uma mudança bastante grande. Fora da minha zona de conforto completamente. Mas eu gostei imenso. E desde aí nunca mais deixei crescer o meu cabelo. Eu já tenho que crescer um pouco. Mas nunca cresceu mais que isso, porque eu volto sempre a cortá-lo. Não sei. Agora quando vejo o meu cabelo, especialmente agora que estive à procura destas imagens todas, vejo o meu cabelo comprido, sinto assim um bocado de falta. Mas nunca consigo. Agora desde que cortei, nunca consigo deixar crescer. Não sei, quero cortar mais. Mas eu gosto também dele curto. Por isso, é assim, uma parte me puxa para um lado, outra parte me puxa para o outro. Entretanto, a cor que eu tinha aplicado no meu cabelo continuou a desvanecer, a desvanecer. Até que o meu cabelo voltou assim mais ou menos ao normal, mas um pouco mais escuro, porque não tinha apanhado sol ainda. E depois eu fiz ombra e descolorei as pontas. Como vocês vão poder ver na imagem, descolorei as pontas. Ficou assim um... não ficou loiro, ficou assim um alaranjado. Suponho que seja por causa dos restos de tinta que eu tinha ainda no cabelo e também porque não usei uma descoloração muito forte. Portanto, tive assim o cabelo há algum tempo com as minhas raízes mais ou menos naturais e depois as pontas descoloradas. Depois cortei o cabelo ainda mais curto. Tive assim uma altura em que cortei o cabelo mais. Continuei a deixar sair a tinta que tinha posto inicialmente. Portanto, o meu cabelo começou a ficar um pouco mais no seu tom natural. Depois, em seguida, veio a parte mais drástica de toda a minha mudança de cabelo. Foi quando eu descolorei o cabelo todo. Portanto, fiz uma descoloração por inteiro. E descolorei o cabelo, não sei, mas cinco vezes de seguida para ficar o mais branco possível. E depois pintei de tons pastel. Inicialmente usei o roxo, ou seja, lilás pastel. Ou roxo pastel, lilás. Portanto, tive algum tempo com esse. E depois pintei de rosa e tive algum tempo de rosa pastel. Até que depois deixei de... Deixei de colocar tons no loiro. E deixei simplesmente loiro para tipo platinado. Portanto, tive o cabelo há algum tempo só simplesmente loiro, loiro, loiro. E depois também fiz umas pontas rosa. Portanto, o ombre loiro rosa, digamos. Não tenho imagem, mas também houve uma altura que eu fiz metade rosa e a outra metade deixei loiro. Portanto, tive assim várias experiências com os tons pastel e com o cabelo descolorado. Portanto, chegou um ponto em que o meu cabelo já estava completamente frito. E é que eu decidi que, não, espera aí. Eu tenho mesmo que fazer alguma coisa para voltar atrás. Então, pintei o meu cabelo de castanho. Castanho clar. E comecei a desmamar, digamos, das descurações e de pôr coisas no cabelo. Voltei a cortar mais uma vez o cabelo. E depois pintei mais uma vez. Porque a primeira cor que eu usei no meu cabelo descolorado saiu muito rapidamente. Embora fosse uma cor permanente, saiu muito rapidamente. O meu cabelo, em semanas, ficou loiro colar outra vez. Por isso, pintei mais uma vez de castanho assim mais escuro, para ver se aguentava mais um pouquinho. E essa foi a última vez que eu pintei o cabelo. Nunca mais pintei o cabelo, desde essa última vez que pintei de castanho escuro. Entretanto, a única coisa que tem acontecido é que o meu cabelo tem crescido. Eu tenho cortado o cabelo. Ele tem crescido, eu tenho cortado. E a cor tem desvanecido, a cor original. Portanto, eu agora, basicamente, acho que não tem cor nenhuma. Embora eu tenha usado cores permanentes, mas eu tenho as pontas do meu cabelo muito loiras. Ou seja, eu acho que ainda é pontas descoloradas. E as minhas raízes, eu acho que são mais ou menos a minha cor natural. Se calhar ainda tenho por aqui no meio alguma coisa que não seja natural, natural. Porque a tinta agarrou-se muito melhor ao meu cabelo virgem, quando ele estava a crescer. Quando as raízes estavam a crescer. E nas pontas onde ele estava a descolorar, a cor se ia muito facilmente. Portanto, eu fiquei outra vez, basicamente, com um efeito de ombre, digamos. Como vocês vão poder ver na imagem. E a coisa mais recente que aconteceu foi quando eu cortei o cabelo assim. Super curtinho. Mais curtinho que há uma vez estive. E a cor agora é basicamente toda... Aqui em cima é toda a minha cor. E depois aqui em baixo ainda continua a ter uns loiros. Que é ainda o cabelo que ainda não cresceu todo. Basicamente é essa a minha história de cabelo. Um pouco atribulada. Em pouquinhos anos aconteceu muita coisa. Acho que sou no meu décimo segundo é que eu comecei a pintar o cabelo. Portanto, não comecei muito cedo. Mas quando comecei, assim, aconteceram muitas, muitas coisas. Agora, eu não tenho ciência de fazer assim nada. A não ser, se calhar... Pintar. Eu não sei. Estou a ficar assim um bocado aborrecida. Mas ao mesmo tempo não sei. Porque ele ainda não está nas condições... Nas melhores condições. Acho que devia deixar assim. Ou que devia fazer alguma coisa de pintar. Não sei. Deixem sugestões nos comentários. Então, este é o final da minha história capilar, digamos. Das aventuras do meu cabelo. Deixem sugestões.